E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Conforme prometido, essa é a segunda parte dos presentes que eu ganhei da minha amiga Carol Asman. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a batata Pringles, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Mais presentes aqui da minha amiga Carol Asman, que escreveu esse livro, inclusive eu vou mostrar novamente. E fez uma dedicatória muito legal aqui pra mim. E eu deixei aqui embaixo pra vocês verem novamente um link pra vocês conferirem o trabalho dela de escritora. É muito legal, eu recomendo bastante. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os boxes de DVDs que a Carol me deu, algumas edições das videotecas e também as sacolinhas de filmes. Quem não se lembra de ir nas locadoras e levar aquela sacolinha com os filmes em lançamento? Vamos começar agora com os boxes, começando aqui com a segunda temporada de Heroes, que vem inclusive nessa luva aqui, muito interessante, lançada pela Universal. Ele vem em quatro discos, pessoal, e olha só nessa embalagem legal, esse canavo, né? Que vem os quatro filmes aqui da série, bem novinho, em ótimo estado, bonitinha aqui. Eu já tenho a temporada completa que eu ganhei do meu professor Daniel Petri. E agora eu vou também manter essa edição separada aqui na minha coleção. Seguindo aqui, vamos falar de clássicos e não posso deixar de falar de Chaplin. Olha só, pessoal, é cinema de qualidade. Aqui nesse box eu tenho dois longa-metragens do Charles Chaplin, Luzes da Ribalta e Luzes da Cidade, lançados nessas versões aqui separadas. Todos eles foram lançados separadamente. Olha só que legal. E vou mostrar aqui pra vocês, lógico, os disquinhos, olha só. E também do Luzes da Ribalta. Isso aqui é cinema clássico, cinema mudo, pessoal, Charles Chaplin. E não são só longas, vieram também essa coletânea aqui, esse box, com uma coletânea de curtas do Charles Chaplin, com bastante, bastante, bastante coisa, material dele. Olha só, em três discos, as edições aqui, muito legais com as fotos do Carlitos. Aqui na parte de trás, a descrição de conteúdo. E vamos abrir rapidamente aqui os discos, pessoal, pra vocês verem aqui as artezinhas internas, pra vocês que também são fãs de Charles Chaplin. Esse aqui, mais o volume 2 aqui da série. Aqui tem a seleção de capítulos. E mais aqui o volume, no caso, 1. É 3, 2 e 1. É contagem regressiva aqui. E seguindo aqui, um clássico, na verdade, uma trilogia clássica do Poderoso Chefão. Olha só que bonita essa edição, que por incrível que pareça, eu não tenho ainda na minha coleção até então, em nenhum formato. Essa aqui é aquela edição slim. Muito bonita, pessoal, essa embalagem aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem. Lógico, a trilogia do Poderoso Chefão. Olha só que legal essa embalagem aqui, essa edição. Slim, com os 3 filmes, vamos abrir aqui por dentro, rapidinho aqui, pra vocês verem o disco aqui padrão, né? Poderoso Chefão 3, Poderoso Chefão Parte 2 e Poderoso Chefão Parte 1. Muito legal, eu sempre deixo retinho aqui. Tudo nessa embalagem aqui, que tem uma impressão em alto relevo aqui. Ele tem um verniz assim de brilho em todas as partes. aqui do filme, muito bonita. Essa edição lançada pela Paran. E aqui um box de série. Essa aqui de Boardwalk Empire, o Império do Contrabando. Olha só que legal. Lançado pela Warner. Muito legal essa edição aqui. É a segunda temporada, eu não conheço essa série aqui. Eu confesso que eu não sou muito de série, mas com certeza ganhei e vou guardar com muito carinho aqui na minha coleção. Eu vou abrir aqui pro pessoal, pra vocês darem uma olhadinha de como é essa edição, pessoal que gosta aqui da série. Com a parceria, o HBO e o Warner Brothers. Vamos abrir mais esses discos aqui, seguindo o padrão. E esse aqui com os dois discos. Muito legal. São cinco discos no total, aqui nessa coletânea de Boardwalk Empire. Olha só, mostrando aqui o box. Seguindo aqui, eu já tenho essa série na minha coleção. Só que é em DVDs individuais. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a edição que veio com esse box daqui do American Horror Story. Por incrível que pareça, sim, eu assisti as duas primeiras temporadas. Não, as três primeiras temporadas de American Horror Story. Que veio aqui, as edições aqui no caso são juntas, né? Eu tenho a edição também com luvas individuais, que é praticamente a mesma coisa do que essas daqui. Mas essas daqui são apresentadas de outra forma. Vêm todos os discos aqui juntos nessa embalagem aqui. Vou mostrar rapidamente aqui pra vocês. Todos os discos pra vocês terem uma ideia de como foi lançada essa edição de American Horror Story. todos eles aqui, as três primeiras temporadas. Que eu já tenho, inclusive, ali as edições também com as luvas individuais. E eu sou muito fã dessa série aqui de filmes, da saga no caso. Coleção Matrix, pessoal. Eu tenho em Blu-ray normal. E agora eu tenho essa edição muito legal, bem simples, em DVD. Eles fizeram várias versões. E essa aqui são com os discos simples. É muito legal, essas capas, eu gosto muito das capas de Matrix. Olha só que legal. A edição widescreen, edições widescreen simples de Matrix. Inclusive eu tenho também Matrix, os segredos da produção. E o Animatrix também, que tudo faz parte da saga desse mundo Matrix. Que vamos torcer para que saia o último em Blu-ray. Será que vai sair? E aí vocês também curtiram Matrix? É, diz que é mais, eu não assisti ainda. Dizem que é um pouco mais fraco. Mas enfim, é válido aqui. Valeu, Carol. Seguindo aqui das sagas lançadas pela Warner. Eu já tenho isso aqui em Blu-ray. Mas essas edições aqui, muito legais, que vieram de Batman, a trilogia do Nolan, no caso. Dos filmes de Batman, Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, essa trilogia. Então vem, olha só, que legal os três DVDs. As edições simples, pessoal. Mas é muito, muito, muito legal ter isso aqui, também no formato em DVD. Olha só os discos que maravilhosos. Muito legal. Esse daqui também. Esse daqui, o Cavaleiro das Trevas, bem novinhos. Essas edições aqui só tem uns filmes mesmo. Em algum ou outro, esse, acredito. Mas vieram só os filmes. Muito legal. Adoro muito essas capas. Curto muito esses filmes aqui do Batman. E o Modéstia... Não o Modéstia é a parte, não. Que é o meu herói, meu super-herói favorito mesmo. Não sendo muito fã de quadrinhos, eu curto bastante Batman. E falando em Batman, vou deixar essa aqui do ladinho. Ela também me deu essa edição muito legal de Batman, Cavaleiro das Trevas. Que tá aqui nesse disco também. Só que o diferencial é que essa vem com essa luva. Olha só, pessoal. Deixa eu botar aqui em destaque. Que demais essa luva aqui. Com o rosto do Coringa. Interpretado pelo Half Ledger. Olha só que bonito isso aqui. Muito legal. E olha só que por dentro também é igual. E olha só o que eu encontrei aqui dentro. Que a Carol manteve. Um adesivo, pessoal. Um adesivo. Aqui tá o disco, né? E um adesivo com o símbolo do Batman. Ainda aqui na cartela. Não foi retirado, né? Ele... É só puxar isso aqui no caso, né? Mas com certeza eu vou deixar guardadinho aqui dentro da embalagem. Junto com os meus Blu-rays. Que eu tenho todos os filmes do Batman aqui. Inclusive os Tim Burton. Os Batmans coloridos. Enfim. E aí acabando aqui a parte de boxe. Também lançado pela Warner. O Senhor dos Anéis. Que eu tenho a saga do Hobbit. Inclusive a Carol me deu o Hobbit também. Deixei aqui em cima. No card o vídeo anterior. Dessa série aqui dos presentes da Carol. E tá aqui a trilogia dos filmes do Senhor dos Anéis. Então eu tenho o Hobbit em Blu-ray 3D. E agora eu tenho os filmes do Senhor dos Anéis. As edições também simples lançadas pela Warner. Em widescreen. Que é muito importante também. Aqui eu vou mostrar rapidamente. Os discos para vocês que curtem. Esse encartezinho eu já tinha aqui na minha coleção. Só que é da edição dupla. Mas eu vou deixar aqui como, né? Um souvenir já que é correspondente aos duas torres. Então eu vou deixar aqui guardadinho. E tá aqui o primeiro filme de Senhor dos Anéis. Deixa eu... Eu tenho aquela coisa de deixar ele retinho aqui. Enfim. Os loucos me entendem. Agora, pessoal. Eu vou mostrar para vocês alguns filmes de coletâneos. Na verdade não são coletâneos. São videotecas. Começando com esse aqui que ela me deu. Da Videoteca Veja de Cinema. Cinemateca, no caso. Onde vem... Aqui nessa edição mais fininha aqui. Toda de... Acartonada, no caso. Opa! Aqui vem várias... O índice de capítulos aqui. Várias informações sobre o filme. Tudo ilustrado. Bem colorido. Muito legal esse material, pessoal. Antigamente eu fazia meio que vista grossa para essas edições de videotecas. Por causa das videotecas de jornal. Que é isso da época do VHS. Mas, pessoal. Agora o nível é outro. A qualidade dos discos é outra. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que eu vou começar a colocar na minha coleção também isso aqui. Porque é imersão total no mundo do filme. No caso que estão sendo... No caso divulgados. No caso que estão sendo lançados. Muito interessante. Tudo sobre o filme aqui que está sendo lançado. Está aqui nesse livrinho aqui. E falando aqui... E essa aqui já é outra, pessoal. Numa... Num formato mais capa dura. E com verniz localizado. E prolan. Essa aqui é da Folha de São Paulo, no caso. Eles fizeram o Festival Carlitos. Com vários filmes. Vários longas do Carlitos. Do Charles Chaplin. Opa! Caiu o disco. O disco veio aqui. Olha só que bonito, pessoal. Essa... Essa... Essa arte aqui. Cheia de chapéuzinho. Do chapéuzinho dele. Da cartolinha, né? E foi lançado pela Versátil. E agora foi licenciado para essa coletânea da Folha de São Paulo. E aqui tem a lista de todos os filmes. No caso, são 20 volumes. Com a coleção Chaplin. E aqui, claro. Como não deixaria de ser. Um monte de coisa. Um monte de informações. Um monte de fotos sobre os filmes. Olha, achei muito, muito interessante esse material. O visual, a qualidade gráfica. Muito interessante também. De imagem. E eu vou, com certeza, colocar no meu acervo também os DVDs das videotecas. Que diferente da... Como eu falei. Aqui eu tenho três volumes da videoteca do cinema europeu do jornal Folha de São Paulo. Olha só. Tem esses seis aqui que ela me deu. Os volumes 4, 17 e 19. Olha só que legal. E se a pessoa colocar assim na lateral, todos eles vai ficar bem interessante. E aqui temos Fritz Lang, temos Roberto Rossellini e, claro, Giuseppe Tornatori num filme que é o meu, lógico, de muita gente aqui, preferido dele. Que é o Cinema Paradiso, pessoal. Olha só que máximo essa edição. Ela tem a capa dura, né? No caso, como eu mencionei. Aqui dentro tá o disco. É a mesma versão lançada pela Versátil. Inclusive, depois lançou ele em Blu-ray e eu também tenho. Mas eu vou guardar porque, olha só, pessoal, que material. Eu fiquei impressionado porque eu tinha esse preconceito com essas videotecas e agora, com certeza, eu vou atrás de mais volumes pra coleção, mesmo que eu já tenha as edições normais dos filmes em DVD ou Blu-ray. Enfim, e aqui tem a listagem, no caso, dos filmes de cada coletânea. Olha só que legal de cinema europeu. Será que tem de cinema brasileiro também? Olha só, Metrópolis. Só filme clássico, filme alemão. E aqui, deixa eu mostrar o disco aqui pra vocês. Todos lançados também pela Versátil, na época, né? E tá aqui com todas as informações, o livro todo ilustrado. É imersão total no filme que eles estão propondo, né? E aqui, Roberto Rossellini, com Roma, Cidade Aberta, de 45. Inclusive, tem indicação a Oscar. Ou seja, os filmes aqui são de qualidade, pessoal. Todos lançados com repito aqui pela Versátil. E olha só que interessante isso aqui. Muito legal esse material. Muito obrigado. Muito legal. Vou devorar o conteúdo aqui. Além de assistir o filme, dá pra ler. Tem fotos, tem muita informação sobre. É muita coisa. É muito nostálgico. E falando em nostalgia, eu tô olhando aqui embaixo. Quem não se lembra das sacolas de videolocadora? Quando a gente frequentava, pelo menos na minha época, as sacolas tinham essas impressões aqui, pessoal. Olha só que máximo. Para divulgar os filmes, olha só. As distribuidoras, antes dos filmes serem lançados, já vinham as sacolinhas, no caso, para divulgar. Olha só. Algumas eram coloridas, as outras eram em preto e branco. E eu achava isso aqui, que eu tinha muitas dessas, mas eu acabei jogando fora, porque na época a gente não dava valor, achando que isso tudo não ia acabar, mas acabou. Mas eu vou guardar com muito carinho, depois eu vou deixá-las bem retis, no caso, desamassadinhas, bonitinhas, glorificadas. A filha do chefe, que inclusive, eu tenho em DVD. Muitos daqui eu tenho em DVD. Então é interessante guardar esse tipo de material, porque fez parte da época de locadora. Olha só. A identidade borne, também eu tenho. O dragão vermelho, também tem. É interessante ter essa aquaria. E também o filme. Ao Volto do Mundo de 80 Dias, também tem em DVD. Veio frente e versos daqui. Muito legal. De novo, a filha do chefe. Tem o duplicato aqui, olha só. Vou guardar com muito carinho. O Mundo de Jack Rose. Olha só, imagens filmes. E aqui, o Senhor dos Ladrões. Muito legal. Às vezes eles colocavam cor no fundo, dependendo, olha só, a teia da aranha. Na teia da aranha. Tem esse filme aqui, com o Morgan Freeman, em DVD. Muito nostálgico esse material, pessoal. E Spirit, olha só. Eu tenho, inclusive, VHS esse aqui. Spirit, lançado pela Universal. E a Última Fortaleza, também. E tem esse aqui, que é tudo colorido, pessoal. Olha só que máximo esses dois aqui. Que vem uma arte bem completinha. Aqui, e de Cães Assassinos, também. O filme de Wes Craven, que eu também tenho na coleção. E para fechar com chave de ouro, olha só que diferenciada essa sacolinha do Homem-Aranha. No caso daquele com o Tobey Maguire. Esse aqui é do primeiro filme. Olha só que legal. Em VHS, em DVD também, olha só. E a pessoa colocava, no caso, o filme aqui dentro. Muito legal mesmo. E o que vocês acharam dessa viagem no tempo que a Carol nos proporcionou? Coloque aqui embaixo nos comentários. E também dá uma olhadinha embaixo no link, que eu coloquei um link para vocês verem o material da Carol. E caso vocês não sejam inscritos ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. E aí